E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí, ao vivo. Você pode assistir ao vivo, todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã, lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas, aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do céu, abençoe todos vocês e boa live para você. Vamos fazer aqui algumas coisas muito interessantes durante essa tarde. Passarei um tempinho com você aqui, por isso espero que você esteja bem, tudo tranquilo com você. Vamos lá, vamos começar aqui. Então, questão 11. Nós já fizemos até a questão 10 na live 1. E aí ela vai ficar disponível depois para vocês. Um adolescente de 14 anos, sexo masculino, procura serviço médico com história de dor em joelho direito há dois meses, com piora nos últimos dias, sem fatores de melhora, que refere queda durante um jogo de futebol com os amigos, cerca de uma semana antes do início das queixas. Ao exame físico, evidenciou-se edema discreto em joelho direito, calor local, dor à palpação da região distal do fêmur, sem hiperemia. A radiografia de joelho apresenta imagem lítica em região distal do fêmur e na região proximal da tíbia, lesão encortical com reação periosteal tipo raios de sol e triângulo de Kodman. Considerando o caso clínico apresentado, assinale a alternativa que contém o diagnóstico mais provável. Questão que foge o padrão das questões que nós estamos normalmente esperando, né? Então foge um pouquinho o padrão e é por isso que a gente vai fazer uma explicação aqui para vocês sobre os dois principais tumores que podem aparecer em crianças, né? Dois principais tumores que podem aparecer em crianças. O primeiro e principal tumor que pode aparecer é o osteosarcoma. E o segundo tumor, mas já crianças mais novinhas, é o sarcoma de Elwin. 14 anos e não é comum que ele diz que tenha reação periosteal tipo raios de sol e triângulo de Kodman. O que significa isso? Rafael, meu amiguinho, significa isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Triângulo de Kodman é esse triângulo aqui formado pela reação que existe aí no câncer, né? Geralmente em cânceres. Então, área triangular, de novo o osso subperiosteal, que é criada quando a lesão eleva o periósteo para longe do osso. Então, eu tenho um triângulo, ó. Tem formação óssea aqui, subperiosteal, e forma um triângulo, né? E veja que aqui é a parte do tumor, mas aqui tem como se fosse um triângulozinho. Esse triângulo formado é o que a gente chama de triângulo de Kodman, tá? Essa elevação. Então, veja que o osso vinha nessa linha e, de repente, ele vem mais para cá, né? O osso normal ele viria aqui, mas aí ele tem formação óssea para esse lado. Então, forma esse triângulozinho que a gente está vendo aqui. Isso aqui é o triângulo de Kodman. Isso pode acontecer tanto no osteosarcoma como no sarcoma de Ewing. Então, isso daí não vai dizer para a gente se é osteosarcoma ou sarcoma de Ewing. Agora, o que é mais importante para a gente diferenciar? O triângulo de Kodman mostra para a gente muito fortemente que é um câncer, tá? Isso acontece em cânceres, cânceres ósseos. Agora, beleza. O que acontece no osteosarcoma? O osteosarcoma, ele causa uma reação periósteal tipo os raios de sol. Tá vendo aqui, ó? Como se fossem raios de sol. Esse aqui é o tipo de reação periósteal que é do osteosarcoma. Já o sarcoma de Ewing, ele causa uma reação periósteal tipo casca de cebola, né? É como se tivesse várias formações laminares, né? Formações laminares. Então, vai formando uma linha aqui, depois outra linha por cima, depois outra linha por cima. Esse daqui a gente tá vendo um pouco porque é um tumor pequeno. Mas aí ele faria várias linhas. Aqui não, as linhas são saindo do osso, né? Assim. E a de cebola é assim, né? Acompanhando as linhas, o contorno do osso. Então, essa é a diferença entre osteosarcoma e sarcoma de Ewing. Então, no osteosarcoma eu tenho raios de sol. E no sarcoma de Ewing, casca de cebola. Aí, voltando para cá. Por que não pensaria em artrite séptica, Rafael? Nem artrite reumatoide juvenil. Artrite reumatoide juvenil. Por que, meu amiguinho? Essas patologias, artrite séptica, eu daria... Eu teria uma inflamação em uma só articulação, causado aí, né? Por a entrada de alguma bactéria. E se isso seria artrite séptica. Mas não teria reação periosteal, tipo raios de sol e triângulo de Kodman. Isso aí não teria em uma artrite séptica. Nem tampouco na artrite reumatoide juvenil. A artrite idiopática juvenil, ela acontece... Ela é uma artrite... Parece uma artrite reumatoide. Em uma criança, 9, 12 anos, aí mais ou menos, né? Pode dar o veículo anterior, né? Tem fator reumatoide positivo ou negativo, né? Depende do caso. Então, ele diria... Todos esses casos aqui não estão aqui. Não pensaria em artrite idiopática juvenil também. Porque não existe essa reação periosteal. Então, eu poderia pensar entre osteosarcoma e sarcoma de Ewing. Osteosarcoma, raios de sol. Sarcoma de Ewing, casca de cebola. Ou laminar, né? Uma reação periosteal laminar. Por isso, minha resposta é a letra A. Fácil. Eita, fácil nada. Agora, se você ver de novo, você já vai saber. Ele colocou esses dois porque são os dois principais. E é isso que eu quero que você pense no Revalido. Revalido é assim. Ele coloca sempre as patologias que são mais prevalentes. Se ele vai colocar um tumor ósseo, ele coloca o tumor ósseo mais prevalente naquela faixa etária. Então, o osteosarcoma é o tumor ósseo mais prevalente na faixa etária das crianças aí. Próxima! Vamos lá. Doze. Promulgaram em 2017 a Política Nacional de Atenção Básica estabelece que a territorialização e a descrição da clientela permitem o planejamento, a programação, descentralização, desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico. A organização da Estratégia da Saúde da Família está baseada no preceito de responsabilidade sanitária sobre a população do território definido. Nesse sentido, é correto afirmar que... Ele quer saber sobre a territorialização e a descrição no sistema de saúde. A atualização dos dados de condições socioeconômicas das famílias é feita no sistema de informação de agravos e notificação, de forma contínua e sob responsabilidade dos agentes comunitários da saúde. Então, o sistema de agravos e notificações, ele serve para colocar, por exemplo, patologias que são de notificação compulsória. Não serve para fazer os dados de condições socioeconômicas, né? Então, não serve para isso. E a descrição, a territorialização, ela é de responsabilidade não só do agente comunitário da saúde. Vamos ver aí, letra B. A delimitação da população à descrita da equipe, processo realizado por todos os membros da equipe, obedece estritamente aos limites geográficos e administrativos de bairros de grandes cidades. Está errado, né? A territorialização, como a gente bem sabe, ela une características culturais dentro de um mesmo espaço geográfico, mas ela não é delimitada por um espaço geográfico fixo. Então, a gente pode ter uma descrição de uma população que não faça parte necessariamente da mesma cidade, inclusive. Pode ter uma zona que seja de duas cidades, parte de uma cidade e parte de outra. Então, está errado. Está errado. Letra B está errado. O processo de territorialização finaliza com o cadastramento das famílias da área e é uma atribuição dos agentes comunitários? Não. Está errado. A letra C está errada. E, tampouco, o cadastramento das famílias não é... O processo de territorialização, ele não é responsabilidade unicamente dos agentes comunitários. Por quê? Vamos ver aqui o que diz a Política Nacional de Saúde, né? Atribuições dos profissionais de atenção básica. 4, né? Capítulo 4. 4.1. Atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na atenção básica. Então, todos os membros da equipe têm as seguintes atribuições. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe. Então, a territorialização é algo que participa toda a equipe. Cadastrar e manter atualizado o cadastramento de outros dados da saúde da família e dos indivíduos no sistema de informação de atenção básica vigente. Então, cadastramento é responsabilidade de todos. Realizar o cuidado integral à saúde da população à distrita, também é de todos. Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade da população local. Então, essas são as atribuições comuns a todos os agentes, ou todos os membros da equipe da saúde da família. E, dentre elas, o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe é responsabilidade de todos. Então, vamos ver o que diz a letra D. A territorialização tem início com a definição do território, área e micro-área, seguida pelo cadastramento de famílias, que é uma responsabilidade de toda a equipe. Tá certo. Letra D, né? Doze letra D. Perfect. Linda demais. Letra D. As outras não fazem sentido. Letra A, B, C, estão erradas. Resposta letra D. Entendeu aí, meu amigo? Territorialização é responsabilidade de todos os membros da equipe. Treze. Uma mulher de 48 anos de idade é trazida por familiares à unidade de emergência do hospital de alta complexidade com quadro de confusão mental, cefaleia e amaurose bilateral. Segundo familiares, a paciente é portadora de hipertensão arterial sistêmica há dois anos, vindo com investigação diagnóstica por ser classificada como hipertensão arterial resistente. Então, a mulher de 48 anos que tem hipertensão arterial resistente. Pode ser que seja uma hipertensão arterial secundária, né? Como tá lá no curso, a gente tem uma aula de hipertensão arterial e eu mostrei pra vocês quais são as causas de hipertensão arterial secundária. Geralmente, a resistente é por causa de uma hipertensão arterial secundária. Então, que não tem causa idiopática. Vamos ver aqui. Nas últimas duas semanas, a paciente passou a tomar seus fármacos, a não tomar seus fármacos antipertensivos, em razão de acreditar que o tratamento não estava funcionando. Então, ela parou. Ué, que decisão maravilhosa. Somente os nossos pacientes de prova que fazem essas decisões maravilhosas. Na véspera, a paciente começou a se queixar de cefaleia holocraniana, pouco responsiva a fármacos, além de turvação visual. No dia de hoje, a paciente tornou-se um pouco confusa e começou a se queixar que não estava conseguindo enxergar nada. Razão por que foi trazida às pressas a unidade de emergência. Isso aqui, no mínimo, no mínimo, você tem que diagnosticar como uma emergência hipertensiva. No mínimo, essa paciente, então vamos pensar. Paciente tem hipertensão arterial resistente ao tratamento. Decide, por conta própria, que o tratamento não funciona. Ô maravilha! E de repente, para de tomar medicação. A partir daí, os sintomas de encefalopatia hipertensiva, de edema, de alteração visual, tudo isso acontece nessa miserável e dessa paciente. Cefaleia holocraniana, turvação visual. Ela está confusa, não enxerga nada, e aí foi trazida para a emergência. Ao exame físico, a paciente se mostra confusa, sonolenta, atendendo a dificuldade, com dificuldade, algumas solicitações verbais. sua pressão arterial é de 240% e 60%. Olha, baixinha. Está bem pequenininha, né? Em ambos os membros superiores. Então, emergência hipertensiva. Está altíssima a pressão arterial. Enquanto a frequência cardíaca é de 96%. Um sopro, ó, um sopro auscultado em flanco direito do seu abdômen. Eita! Ô maravilha! Ó, isso me mostra o quê? Possivelmente, a causa, não sei, mas possivelmente, é alguma obstrução da artéria renal, né? Ó aqui, ó. Um sopro em flanco direito do seu abdômen? Maravilha! Iniciado o tratamento antipertensivo intravenoso, a paciente é submetida a uma tomografia computadorizada de crânio, em que foram detectadas áreas hipodensas em regiões occipitais. A paciente é, então, encaminhada para a realização de ressonância magnética de encéfalo, que na imagem pesada em T2 revela a presença de hiperintensidade de sinal nos lobos occipitais. Ó, tá vendo? Tem uma alteração nos lobos occipitais. Sem limites muito bem definidos. Instituído o tratamento indicado, a paciente evoluiu com regressão completa de déficit neurológico previamente descrito. Então, foi reversível. Veja que fez o tratamento e foi reversível. Isso mostra pra mim que essa alteração no lobo occipital não era algo permanente, era algo reversível. Possivelmente, com certeza, né? Aqui, baseado na vida fictícia, né? Que nós temos aí por causa das lives. Então, nas provas de revalida é assim, é 880. A paciente tem uma hipertensão arterial secundária resistente ao tratamento, possivelmente por alguma obstrução da artéria renal, que por isso foi encontrado o sopro, gerou, parou de tomar medicação, gerou uma encefalopatia hipertensiva que gerou uma lesão reversível dos lobos occipitais, que quando o paciente controlou a hipertensão, melhorou. Agora, vamos ver aqui, ó. Acerca do tratamento da paciente em questão, pode-se afirmar que o alvo terapêutico, no caso, seria a normalização da pressão arterial em, no máximo, duas horas. Emergência hipertensiva, a gente vai normalizar a pressão arterial, mas de jeito nenhum. Aí vai ter uma, vai ser muito pior, né? Então, a gente não pode normalizar a pressão arterial em emergência hipertensiva. Ah, a conversa é essa. É, a gente tem que reduzir 10 a 20% da pressão nas primeiras horas e não normalizar a pressão. Letra A tá errado. Letra B, após compensação clínica, seria fundamental ressecar o tumor adrenal secretor presente à direita? Então, não é por tumor adrenal. Que tumor adrenal? Qual tumor adrenal? Né? Não faz nenhum sentido. Letra C, nicardipina e labetalol por via intravenosa seriam excelentes escolhas farmacológicas para redução da pressão arterial da paciente. Eu sei que você tá doido pra colocar um nitropruciato de sódio, né? Você tá doido pra fazer isso. Mas também são, são fármacos possíveis. A nicardipina e o labetalol. Letra C, tá certa. Letra D, em razão da presença de trombose da artéria basilar, deveria ser adicionada a anticoagulação. Por que, meu amigo, trombose da artéria basilar? Não. Resposta, letra C. Né? Letra C. Isso é uma emergência hipertensiva e foi reduzido totalmente os... Então, não é um AVC. Isso não é um AVC. É uma emergência hipertensiva, uma encefalopatia hipertensiva, né? Resposta, letra C. 14. Paciente masculino de 50 anos notou o aparecimento de nódulo endurecido em fossa supraclavicular esquerda. Foi realizada a biópsia que evidenciou o linfonodo metastático de adenocarcinoma de provável origem gastrointestinal. Realizou a endoscopia digestiva alta que mostrou lesão gástrica compatível com linite plástica. A biópsia teve como resultado estopatológico adenocarcinoma gástrico pouco diferenciado. Os familiares agendaram consulta com cirurgião informando a ele que o paciente não tem conhecimento dos resultados desses exames. Como o cirurgião deve abordar o paciente e os seus familiares. Como eu falei pra vocês, isso é um caso de autonomia. E aí? Paciente tem estágio já de metástase, né? Já tá metástase. O que é que eu vou fazer agora com esse paciente? Vamos lá. Letra A. Manter apenas os familiares informados sobre o diagnóstico. Como é que isso vai estar certo? Me diga. Como é que isso pode estar certo? Letra A não faz o mínimo sentido. Como é que eu vou dizer só pros familiares? E o paciente não tem autonomia? Letra A. A gente não faz isso nunca. Todas as vezes que isso aparecer, é muito difícil que isso seja a resposta certa. Letra A tá errado. Preparar o local e o momento adequado para perguntar ao paciente o que ele sabe e ou percebe acerca de sua condição atual. Perguntar ao paciente se ele deseja saber sobre o diagnóstico ou se prefere que seja comunicado à sua família em um primeiro momento. Caso deseje saber, o médico dera informar e acolher as emoções do paciente. Agora me diga. Como é que essa alternativa pode estar errada? Tem como a letra B estar errada? Me diga, sinceramente. Existe a possibilidade de... Mas tá tão lindo. Tá tão maravilhoso. Que não tem como estar errada. Isso na cara tá certo. Oi, tá vendo? Essas alternativas elas gritam pra gente que tá certo? Essa daqui não tem sentido. Informar apenas pra família. Letra A tá errada. Letra C, ó. Informar que pelo fato de o paciente já possuir metade da distância nada pode ser feito. Como é que nada pode ser feito? Me diga. Como é que eu vou dizer pro paciente que nada pode ser feito? Pelo menos tratamento paliativo deve existir. Pra tudo. Pelo menos há uma morte digna eu posso dar. Então, como é que eu vou dizer que nada pode ser feito? não tem sentido. Letra C tá errada. Eu não precisei nem ler muito. Já mostrou que tá errada. Então, letra C errada. Letra D. Dizer inicialmente para o paciente que existem chances reais de cura. Mas, peraí. Já tem metástases no intuito de o manter engajado e otimista. Então, eu vou mentir pro paciente. Vou dizer, ó. Não se preocupe. A gente vai ter chances maravilhosas de cura. É um ótimo prognóstico sendo que é um péssimo prognóstico. Eu vou mentir pro paciente pra ele se manter engajado e otimista. Rapaz, pelo amor de Deus. O que você quer que eu diga pra você? Você quer que eu diga que isso daí parece ser certo? Pelo amor de Deus, minha gente. Isso é absurdamente errado. Então, letra D tá errada. Tá vendo que as questões de revalidação simples? Que elas... Quem faz a prova, ele quer brincar com a sua cara. Ele quer tirar a onda. Dizer, ó. Tá vendo? A gente sabe de nada, não. Ó, vou fazer uma questão aqui que na cara vai estar errado. E o cabo vai errar. Por que a gente erra uma questão dessa, então? Porque na hora você não lê corretamente. Mas não porque ela é difícil. A letra B está gritando. Aí lá na hora você fica em dúvida entre duas porque você não lê o corretamente. Mas a letra B ela está gritando pra gente que é a correta. Letra B. Resposta letra B. Não é verdade? Tá tão linda, meu Deus. Não tem como ser outra coisa. Quinze. Um paciente, dois anos, sexo masculino, chega ao pronto atendimento de um hospital público com relato de ter iniciado há cinco dias coriza serosa e tosse seca irritativa. Então, de dois anos. Ele há cinco dias, ele teve coriza e tosse seca irritativa. Beleza. Evolui hoje com febre elevada, secreção nasal mais espessa e tosse produtiva. Olha, pneumonia, né? E com boa aceitação alimentar. Olha, isso é bom, é importante. Boa aceitação alimentar. Ok. É um dado de pouca gravidade. Ao exame físico, aparelho respiratório evidenciou-se saturação 96. Bom. Frequência respiratória de 50. Tá alta porque toda criança tem taquipneia quando tem quando tem pneumonia. Múmero vesicular diminuído em base do hemitórax direito, freme de tórax com cálculo maci 6 e crepitações grosseiras audíveis no mesmo local. Sinais de pneumonia. Mas a criança tá se alimentando bem, que é um bom indício. Tá? Encontra-se hidratado, ótimo, tolerante aos medicamentos, ótimo, por via oral, perfeito. Não tá vomitando, não tem problema nenhum, não tá toxêmico, tá em bom estado geral. Foi testado para a COVID no dia anterior, cujo resultado foi negativo, então não é por COVID. A terapêutica antibiótica a ser instituída nesse caso é, criança novinha, certo? Sem nenhum problema, sem nenhuma gravidade, normal, tem dois anos, né? Dois anos pra baixo, o melhor, a primeira indicação, a gente pode fazer azitromicina? Pode? Pode fazer claretromicina? Poderia fazer, não seria a primeira indicação em crianças. Lembra que eu falei pra vocês, já desde outras lives, que no adulto, olha o que eu vou dizer, no adulto, que não tem nenhum problema, não teve nenhuma internação, não fez uso de nenhuma medicação recente, a gente pode tratar com amoxicilina. Ponto. Porque é um fármaco, um antibiótico, utilizado, que tem um bom espectro para os germes típicos, não para os atípicos. mas o mais comum é que seja por pneumococo, né? Uma pneumonia, geralmente, é por pneumococo. Pneumococo é o principal agente de pneumonia. Dentro de uma criança de dois anos, também, como ela está em bom estado geral, não tem nenhum problema, está hidratada, está se alimentando bem, eu sigo a mesma lógica, só que na criança tem um a mais. No adulto, a amoxicilina é uma das três possibilidades. Então, eu posso tanto utilizar a amoxicilina, como posso utilizar a azitromicina, como posso utilizar a claritromicina no adulto. Então, existe as três como primeira indicação, mas na criança, a primeira indicação é a amoxicilina, tá? Porque ela tem um espectro menor do que a azitromicina e a claritromicina. Então, a gente tende a colocar como primeira opção a amoxicilina. Outra coisa, agora eu vou lhe dizer como é que o malandro resolveria a questão, porque isso é o conhecimento. Agora, o malandro, veja, azitromicina e claritromicina são a mesma coisa. Não existe diferença de espectro entre a azitromicina e a claritromicina teoricamente, porque elas fazem parte do mesmo grupo de drogas, que são os macrolídeos. Se eu colocasse azitromicina como correto, a claritromicina também estaria correta, porque eles fazem parte do mesmo grupo de drogas. Então, não poderia, se a letra B fosse certa, a letra A também seria certa. Então, não poderia ser nem a letra B, nem a letra C, porque se uma fosse certa, a outra também estaria certa, porque os dois fazem parte do mesmo grupo de drogas. Entendeu? Não existe uma diferença de espectro. Então, não podia ser nem a B, nem a C, porque se eu marcasse B, a C estava certa. Se eu marcasse C, a B estava certa. Então, como é que o malandro? Não pode ser essas duas. Ceftraxona é pra quê? Ceftraxona é maior ainda o espectro. Ela é pra pacientes que estão internados, porque ela tem que ser tomada ou intravenosa ou intramuscular. Então, não daria isso daqui. Se ele tem boa aceitação oral, tá hidratado, tá normal, pra que eu vou colocar Ceftraxona, que é um canhão pra essa pneumonia? Então, se eu fosse marcar como certo, eu marcaria uma das três. Se eu não soubesse. Mas não poderia ser essas duas, porque as duas são iguais, são macrolídeos, que não tem diferença de hierarquia entre um e a outra. Então, só poderia ser a letra A, sabendo que a primeira indicação é a letra A, é a letra A, e também não poderia ser a letra B, a C e a D, porque não faz sentido. Se eu marcasse a B, também poderia marcar a C. E a letra A, D, é pra pacientes mais graves, que vão ficar internados. Como essa criança não vai ficar internada, então a resposta é a letra A. Certo, meu amiguinho? Fácil demais. Não, essa daí, eita, meu Deus, tanto pela lógica como pelo conhecimento, você responderia facilmente a essa daí. 16. Uma paciente de 66 anos, de idade, vem à consulta com o médico de família e comunidade de uma equipe de saúde da família fluvial, referindo estar preocupada com o controle do seu diabetes médico. Com a equipe, como a equipe ficou longe um longo período sem visitar a comunidade devido às condições climáticas desfavoráveis, a paciente refere ter associado o uso de algumas plantas medicinais aos medicamentos prescritos em última consulta. Então, tomou algum chá, alguma coisinha aí, associado. Ela informa que a curandeira da comunidade orientou quais chás ela devia tomar. Então, foi pela curandeira da comunidade. O médico, então, identifica que essas plantas medicinais não interagem com os medicamentos prescritos. Não tem nenhum problema. Se fizer, bem fez. Não fizer, não vai fazer nada. Nem pioram o diabetes ou causam risco à saúde. Concorda com o seu uso, reforçando a prescrição realizada por ele e solicita exames para avaliação do controle do diabetes. Diante do que foi apresentado, qual atributo da atenção primária é apresentado no caso? O que foi que esse médico fez? Ele respeitou a cultura. Respeitou a cultura. Vamos lá. O que é longitudinalidade? É, tem a ver com atender o paciente desde o momento da vida até o final da vida. Então, desde criança até que ele vai crescendo. Isso é longitudinalidade. Tem, isso aqui que foi apresentado tem a ver com isso? Não. Não tem nada a ver com longitudinalidade. Integralidade. O que é integralidade? Integralidade é atender o ser humano em suas totais necessidades. Aqui, só foi abordado a diabetes. Mais nada. Diabetes médeos. foi isso que foi abordado. Mas se ele tivesse passado um anticonceptivo, se tivesse feito tratamento com psicólogo, tivesse visto outras coisas da paciente, aí a gente poderia dizer que era integralidade. Aí não. Letra D, orientação para a comunidade. Então, não tem nada a ver com a comunidade. A gente está falando do indivíduo, da paciente. Não fizemos nenhuma ação para a comunidade. A gente não fez nenhuma palestra, não fez nada. Então, até pela lógica, só podia ser competência cultural. Mas vamos lá. O que é competência cultural, Rafael? Competência cultural é a capacidade de realizar um cuidado efetivo, compreensivo, respeitoso, de maneira compatível com as crenças e práticas culturais da saúde do usuário e no idioma da sua preferência. Então, é respeitar, fazer o tratamento respeitando as concepções culturais, religiosas da pessoa que você está atendendo. Por exemplo, quando eu faço um ou outro caso de competência cultural, aí já a competência religiosa seria então nos casos dos testemunhos de Jeová, por exemplo, que eles não aceitam transfusão sanguínea. Então, é isso aí. Então, competência cultural, resposta letra C, fácil. Essa daí eu acho que ninguém errou, porque foi muito fácil essa daí. 17, paciente de 40 anos, sexo masculino, cerca de 70 quilos, levado ao serviço de urgência e emergência por equipe dos bombeiros, com relato de ter sofrido queda da laje de sua casa, queda da laje de sua casa, cerca de 3 metros de altura a 30 minutos. Familiar que o acompanhava relata que o paciente não possui comorbidades e não faz uso de medicações. À admissão, o paciente apresentava frequência cardíaca de 90, pressão arterial de 120 e 80, saturação de oxigênio de 100%, com oxigênio suplementar sob máscara. Então, tudo bem, né? Sinais vitais estáveis. Conversava e respondia às perguntas do médico sem dificuldades com frases ordenadas, mobilizava os quatro membros espontaneamente e havia abertura ocular espontânea. O paciente relata que se lembra da queda e que bateu a cabeça no chão. Realizou a avaliação primária e secundária adequadas. Havia discreta equimose retroauricular e ferida cortocontusa de 3 cm superficial em região parietal direita. Teve um traumatismo cranioencefálico que não teve nenhuma alteração. Leve, né? Ok. Está tudo perfeito. Exame físico do tórax e abdômen sem alterações. Na avaliação secundária, foi aliás a tomografia computadorizada de crânio, pescoço, tórax e abdômen. TC de crânio sem contraste, discreto hematoma extradural à direita. Aí deu problema. Ele tem o quê? Um hematoma extradural. Apesar de ter tido um traumatismo cranioencefálico leve, existe risco. TC de pescoço incluindo coluna cervical com contraste venoso sem alterações. Então não tem nenhuma lesão, somente o traumatismo que teve um hematoma extradural. TC de tórax e abdômen com contraste venoso sem alterações e cerca de duas horas após o exame da tomografia, o paciente apresentava-se com abertura ocular apenas ao estímulo doloroso e fala com palavras inapropriadas. Então já teve um rebaixamento da escala de coma de glásio. Apresentou dois episódios de vômitos, hipertensão intracraniana, é o que eu estou pensando, frequência cardíaca de 62, pressão arterial alta, paciente está ficando bradicárdico, pupila direita com midrias e emparesia à esquerda, então o hematoma deve ter aumentado. Foi realizada novamente a avaliação primária sem outras alterações além das descritas. Com os dados apresentados, assinale a alternativa que contenha o diagnóstico raciocínio e condutas corretas. Então o que aconteceu com esse paciente? Teve um trauma crânio cefálico e aí evoluiu com hematoma e esse hematoma ele cresceu e aí teve uma hipertensão intracraniana, por isso que teve os vômitos em jato. O paciente apresenta a admissão trauma crânio cefálico moderado após as somografias evoluiu com choque polvolemico? Não, não foi choque polvolemico. Letra B, o paciente apresentava pelo resultado da somografia trauma crânio cefálico moderado, após as somografias evoluiu com choque neurogênico? Tampouco, não foi choque neurogênico não. C, paciente apresentava admissão trauma crânio cefálico leve após as somografias evoluiu com hipertensão intracraniana e isso herniação de umcos, possivelmente. Deve ser realizada avaliação neurológica, neurocirúrgica, imediata que para descompressão intracraniana. Perfeito. A herniação de umcos é por causa dessa, eu consigo ver, por causa da pupila direita, hemidíase e hemiparesia à esquerda, alterações neurológicas focais que mostram para mim possivelmente uma herniação de umcos. Certo? Resposta letra C. Letra A e letra B não tem sentido. Paciente apresentava admissão trauma com o crânio cefálico leve após as somografias evoluiu com choque de origem indeterminada? Não, não teve choque. Ele teve, foi letra C. Hipertensão intracraniana e herniação de umcos. Letra C. Fácil. Não, essa daí é fácil, também a gente já fez uma questão parecida com essa. Dezoito. Uma mulher de 30 anos de idade veio a consulta com endocrinologista para acompanhamento de hipotireoidismo. Há seis meses ela procurou o médico na Unidade Básica de Saúde próximo à sua residência devido à constipação. Evacuava a cada três dias com fezes ressecadas e com dor ao evacuar. O paciente era sedentária e apresentava erros alimentares evidentes, com baixa ingesta de água durante o dia e pouco consumo de frutas e assim com dosagem de TCH e T4 livre. Ah, frutas e verduras. O médico orientou ajustes na alimentação, ingesta hídrica e necessidade de atividade física regular, assim como dosagem de TSH e T4 livre. Após dois meses a paciente retornou tendo aderido às recomendações. Beleza. Resultando na solução do quadro de constipação. Então, beleza. Resolveu a constipação. Evacuava diariamente sem dor com fezes bem formadas. Mudou a alimentação, atividade física, melhorou a sintomatologia. Só que os exames, olha, deu TSH de 5,5, o valor de referência é até 4,5, então está aumentado o TSH. O T4 livre está 1. Está normal o T4 livre. TSH aumentado do T4 livre normal. O que é isso? Hipotireoidismo subclínico. Qual é a conduta? Repetir o TSH depois de alguns, alguns, algum tempo, né? Vou repetir. E aí eu vou verificar. Se está maior a 10 o TSH, então eu trato com levotrioxina. se está menor do que 10, aí eu não trato. Outros critérios também que eu poderia usar seria, por exemplo, pacientes com risco cardiovascular, pacientes grávidas, né? Ou então sintomáticos. Nesse caso, a gente poderia também pensar em dar levotrioxina. Essa mulher aí, ela não entra em nenhum desses critérios. por isso que não é necessário o uso de levotrioxina. Então vamos lá. O médico repetiu os exames que indicaram TSH de 5,3. Ainda está alto, mas não está mais do que 10. Então maior a 10 eu precisaria pensar. T4 livre está mais aumentado ainda. 1,1 está normal. Dentro do normal está o T4 livre. Diante da persistência dos exames alterados, o médico prescreveu levotrioxina de 50 e encaminhou a especialista. Durante a consulta com o endocrinologista, a paciente está assintomática, com tireoide não palpável e índice de massa corporal corpórea de 22. Então não tem sobrepeso, não tem nada. Contudo, não havia iniciado levotrioxina, pois possuía receio de possíveis efeitos adversos. Considerando o que foi apresentado, o endocrinologista deve. Então ela fez certo. Aliás, ela fez errado, só que acabou fazendo certo, né? Que era não tomar levotrioxina. Insistir com o uso de levotrioxina? Não. Não. E não é hipotiroidismo primário, nem tampouco secundário. Então a letra A e a letra B estão erradas. E não tenho que insistir com o uso. Orientar não usar levotrioxina, pois trata-se de um caso de hipotiroidismo subclínico. Perfeito. Letra C. E ainda mais, está certo, porque os níveis de TSH dela não estão tão altos assim. Então, está compensando. Então, subclínico, resposta letra C. Né? Sintilografia? Pra quê? Nada a ver. Não tem nódulo, não tem nada. Então, 18. Letra B. Letra C, desculpa. 18 letra... O cara vem... Olha, tá vendo? O cara vem acertando tudo, né? Falando tudo. Aí quando... 18 letra... Aí fala errado. Letra C. Hipotiroidismo subclínico e não usar a levotiroxina. Letra C. Tá vendo como é? Aí, às vezes, eu fazia a live e vinha assim, né? Aí nem pensava, falava a letra de novo. Aí falava a letra errada. Aí o cara... Ele, em vez de ver que foi um ato falho, me mandava mensagem. Mas, Rafael, você disse tudo e disse que era a letra C. Estava errado, Rafael. O cara não pensou. O cara dá pra olhar assim, disse, não, ele cometeu um ato falho, né? Falou assim, assim, saiu qualquer letra. Mas, não, o cara mandava mensagem pra mim pra dizer. É muito engraçado. O povo é muito engraçado. 19. Lactente com 6 meses de idade está sendo atendido na estratégia de saúde para a poericultura. A médica identifica o registro no cartão apenas de vacina influenza que foi feito na rede particular de imunização. As demais vacinas a serem administradas até o quinto mês estão todas registradas na caderneta. Então, até o quinto mês está tudo normal e tomou a influenza já. Nesse caso, quais são as vacinas recomendadas para a idade conforme o Programa Nacional de Imunização? Conforme o Programa Nacional de Imunização, tá? Se eu for ver a Sociedade Brasileira de Pediatria, vou errar. Aos 6 meses são duas, né? A pentavalente e a polio, poliomielite, né? Que é a VIP. Então, pentavalente e polio, que é a VIP. Letra A. Fácil, né? Pediu uma ocóscica, eu dou a 4, né? 2 e 4, mas aí a 6 eu já não dou, já vou dar mais lá na frente. Então, letra A. Eita mamão com açúcar demais, 20. Vamos lá. Pra acabar, uma grande, né? Uma equipe da saúde da família atua em unidade básica de saúde situada na zona periférica de uma cidade com mais de 800 mil habitantes. No último mês foi evidenciado o aumento do número de casos de diarreia entre crianças de 2 a 5 anos que frequentam a creche pública de um bairro. Então, aumentou o número de casos de diarreia de 2 a 5 anos nas crianças que frequentam essa creche pública de um bairro. Então, vamos ver o que aconteceu. A equipe de saúde da família desse local analisa que no último ano tem sido recorrentes os casos de diarreia entre crianças da área. Inclusive, em alguns casos com necessidade de internação hospitalar. Então, está tendo, inclusive, diarreias graves com internações hospitalares. Dentre os casos, observam que eles se concentram naquelas famílias que não são da área de cobertura da equipe de saúde da família. No bairro onde se localiza a creche, 20% dos domicílios possuem abastecimento de água tratada, 10% com esgoto sanitário, sem coleta regular de lixo nos domicílios, sendo os esgotos e lixos acumulados das casas ou jogadas no córrego, a céu aberto que corta o bairro. Então, é por isso, por isso que está tendo diarreia, porque as condições sanitárias são péssimas. Em relação à situação acima descrita, assinar a alternativa correta em relação ao processo de saúde e doença e os determinantes de saúde envolvidos no caso. Vamos ver o que ele diz aí. Crianças estão tendo diarreia por causa das más condições de higiene e de saneamento da região. Letra A. O aumento do número de casos de diarreia na creche tem como principal fator a virulência da bactéria. Tem nada a ver, né? Letra A está erradíssima. Tem nada a ver com isso. A educação da saúde na creche com os profissionais de educação e com a comunidade teria papel importante na melhor das condições sanitárias da comunidade. É uma estratégia suficiente para o combate? Então, a orientação das pessoas é uma estratégia suficiente? Não. Eu tenho que melhorar as condições de vida delas, não apenas com a educação. Lógico, a educação em saúde na creche com os profissionais de educação e com a comunidade é muito importante, mas não é suficiente. Tem que ter estratégias também para melhorar a questão do saneamento também. Então, letra B está incompleta. Não é suficiente. Letra C. A falta de acesso ao serviço de saúde e do acompanhamento regular com a equipe da saúde da família é um fator associado ao desfecho desfavorável dos casos, com aumentos crassos graves de diarreia com necessidade de internação hospitalar. Tá bom, né? Letra C, eu gostei. Letra C está bonita. Agora, letra D. A adoção de medidas como uso de hipoclorito na água e de filtros nos bebedores escolares é a principal medida para combate à transmissão dos agentes etiológicos que cursam com quadro de diarreia, diminuindo assim a incidência de casos da creche. É a principal? Não. O negócio, o problema aqui é o saneamento, né? É uma série de coisas, ó. Veja o que ele fala aqui, ó. Aqui, ó. No bairro onde se localiza a creche, 20% dos homicídios possuem abastecimento de água tratada. Meu Deus. Só 20%, 80%. Então, o hipoclorito resolveria isso, né? 10% com esgoto sanitário. Sem coleta regulada de lixo nos domicílios. Então, veja quantos problemas tem, né? Esgotos e lixos acumulados em casos jogados no córrego a céu aberto. Então, tem muita coisa. Não é só colocar água tratada. Também é, mas não é só isso. Então, a falta de acesso ao serviço de saúde e de acompanhamento regular com a equipe de saúde da família é um fator associado ao desfecho desfavorável dos casos, com aumento dos quadros graves de diarreia com necessidade de internação hospitalar. É, a falta de acesso ao serviço de saúde também. É exatamente isso. Letra C. Então, a gente teria que melhorar a questão da saúde, melhorar a questão do acesso a essas pessoas, melhorar também as questões de saneamento e orientar as pessoas a depositarem o lixo de forma adequada, sendo que a prefeitura deveria proporcionar essa coleta adequada do lixo e também o saneamento básico. Então, é uma coisa muito complexa que envolve vários fatores, que não é só uma ação que vai resolver, mas uma série de ações. Então, a melhor resposta é a letra C. Beleza? Pois é, meu amiguinho. Se você gostou dessa live, meu amigo, escreva aí hashtag live top. Se você gostou, escreva aí que eu quero saber. Eu tenho que saber. Tenho que saber. Essa live, pode ser mesmo se não gostou, escreva aí live miserável, ruim, sabe de nada, não explica direito. Escreva aí, meu amigo. Escreva tudo que você quiser. O mais importante é que você escreva, que aí eu posso ter um feedback. Eu não quero que você diga mentira. Eu quero que você diga se Rafael é tão bonitinho sendo feio. Diga a verdade, meu amigo. Se eu sou feio, diga que eu sou feio. Se eu sou ruim, diga que eu sou ruim. Mas se gostou da live, também coloca aí para eu saber que você gostou. Papai do céu abençoe a todos. nos vemos amanhã, né? Amanhã. Lá no Projeto Oito em Ponto, às oito horas da manhã, no meu Instagram. Primeira hora do dia que eu vejo você. E na segunda hora aqui, meio-dia, aqui, nessa live aqui, né? Lembre que erros acontecem e terei que corrigi-los antes de poder postar essa live. Se você está assistindo agora, é porque esses erros já foram previamente identificados e corrigidos. e pode ser ainda que existam erros. Então, por favor, se você encontrar algum, me mande mensagem. Pouco, né? Não me mande muita, não, porque é muita mensagem. Mas é isso aí. Tchauzinho para vocês. Papai do céu abençoe a todos. Nos vemos amanhã. Tchau, até mais. E aí Obrigado.